Fala pessoal, tudo bom? Já está a sua rocha aqui com vocês novamente. Hoje a gente vai falar sobre a M-Go do grupo Mufato. São supermercados que são totalmente automatizados que você pode entrar, pegar o que você quiser e sair sem nenhuma interação humana. E é tudo registrado online, devitado automaticamente no seu cartão, utilizado, identificação, não a facial, né? Mas identificação para que o software saiba quando você está tirando algo da prateleira ou colocando de volta. Vamos falar sobre isso. Mas antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no seu canal, deixar o seu like, compartilhar e comentar o que você acha do nosso vídeo. Bem, como vocês podem ver aqui, né? A Mufato se inspirou na Amazon, na Amazon Go, que é o mesmo modelo de supermercado, o mesmo modelo de tecnologia, né? Vamos dizer assim. Que basicamente, o que consiste? Você instala um aplicativo no seu celular, nesse aplicativo você vai fazer o seu cadastro, vai colocar o seu cartão, tudo mais. Claro, você tirou o seu cartão, ele vai gerar um QR Code. Com esse QR Code, você vai passar no supermercado e vai conseguir entrar. Uma vez que você entrou nessa loja, você vai ver várias prateleiras e você pode pegar qualquer coisa dessa loja que ela simplesmente vai registrar. E como é que isso funciona, né? Todas as prateleiras, eles têm balanças, que são digitais e conectadas, né? Junto com essa inteligência artificial. E no teto da loja tem várias câmeras. Aqui, se a gente for dar uma olhada, são 3,9 mil sensores. Quando a gente fala sensores, não são só câmeras, tá, pessoal? São câmeras, são sensores, são... Os sensores podem ser de balança, ou seja, por peso, né? Por movimento também, sensor de movimento, sensor de calor, talvez. Enfim, deve ter vários tipos de sensores para diversos tipos de objetivos. Todos esses dados, eles são reunidos e analisados por software. Com isso, eles conseguem saber quando você retira algo, coloca na sua bolsa, pode colocar na sua mochila direto, se você quiser, ou numa cesta. E quando você desistiu de comprar, não quer comprar, coloca de volta, ele vai registrar também. Funciona muito bem. Eu vou ver se eu consigo, como é bem perto da minha casa, eu vou ver se eu consigo logo, logo, dar um pulo lá para fazer um vídeo, mostrar para vocês como que é. E por que é importante vocês saberem disso, né? Porque, primeiro, vocês precisam estar cientes, porque eu não vejo ninguém falando sobre isso. Como que o mundo está mudando, como que a tecnologia está mudando, como que ela vai impactar a nossa vida e como é que você pode tirar proveito disso, né? Se você observar, eles fizeram um investimento, em torno de dois anos, de 10 milhões de reais. Eles têm uma loja aqui da Mufato Gold, que eles chamam de Amy Gold, né? Uma loja de 250 metros quadrados, com mais de 3,9 mil sensores integrados. E eles têm poucos funcionários, tá, pessoal? Eu acho que eles estão mantendo 5 ou 6 funcionários para manter estoque e tudo mais, fazer algum atendimento ao público. Mas dentro do supermercado, é totalmente automatizado. Então, você não precisa de caixa de supermercado, você não precisa mais do controle financeiro ali, né? De pegar o dinheiro, fazer a contagem do dinheiro, enfim, tudo mais. Uma coisa interessante, é que você deve estar pensando, tá, e como é que a gente vai pesar o produto, né? Eles não pesam o produto. As cenouras, as batatas, né? São todas vendidas por unidade e têm um peso aproximadamente igual. Isso eu acho que é um desafio ainda para o mercado, porque realmente barra aí um pouquinho na legislação, tudo mais, pode ter algum problema. E um ponto importante aqui, pessoal, é que eles não fazem reconhecimento facial. Muita gente até pode estar preocupando, pô, mas é questão de privacidade, vai fazer reconhecimento facial, tal? Não, eles não fazem reconhecimento facial, eles fazem reconhecimento de uma pessoa, né? E claro, ele não vai identificar a pessoa em si, e eles conseguem saber se a pessoa colocou ou tirou o produto. E para dar maior precisão, todas as prateleiras têm um sensor de balanço, ou seja, de peso. Caso tirar alguma coisa, vai dar uma diferença de peso, vai saber que tirou, colocou de volta, vai saber que colocou de volta aquele produto. E através dos sensores e câmeras, eles conseguem saber exatamente qual produto é esse e tudo mais. Bem, vamos dar uma olhadinha aqui como é que funciona essa tecnologia. Eu achei um vídeo aqui bem interessante. Esse aqui é o vídeo, tá? De demonstração. A empresa chama-se Sensei. É uma startup portuguesa. Olha lá. Você pode observar? Aqui ela está identificando a pessoa, tá? Que está andando. E ali os pontos de contato com os produtos, né? Que são as mãos da pessoa aqui no caso. E ele chegou a selecionar, mas não pegou. Aí você pode ver aqui as mensagens, ó. Tá vendo? Pegou, pegou, pegou o produto. E aqui está mostrando que ele pegou o produto, ó. Quando ele é um drop-ed aqui que devolveu, né? O produto. Tá vendo? Pegou o produto, pegou o shampoo. Está criando até o nome do produto também. Pegou o spray, né? Ó. Pegou aqui, eu não sei o que é isso. E devolveu o Naze alguma coisa da vida. Ou seja, ele avisa, ele consegue detectar quando você pega um produto e quando você devolve o produto também. Porque às vezes você pegou o produto, ah, não. Está vendo só ali a validade e coloca de volta. E ele automaticamente vai fazendo esse reconhecimento. Através dos sensores, porque ele possui tanto câmera, né? Aí ele tem a identificação. Isso dá para fazer com Python, tá, pessoal? Vou ver se eu faço algum projeto aqui. Projetinho rápido para mostrar para vocês. Tem como fazer isso com Python também. Não é tão complexo assim não, porque Python é uma ferramenta bem mais simples, né? É uma linguagem de pronunção bem mais simples e tem muita coisa pronta que dá para você usar. E agora que eu tive isso aqui, vamos dar uma olhada também no site da empresa. Eu quero falar uma coisa com vocês aqui. Ó, esse aqui é o site da empresa, tá? É Make Retail Singless, Listened and More Efficient. Basicamente, o varejo, né? Tornar o varejo mais desprendido, mais fácil, né? E eficiente. Aí aqui, pessoal, aqui eles falam da missão, da missão deles, né? The next generation of retail is about convenience, automation and personalization. We are building the infrastructure and tools to power it. Basicamente, eles estão dizendo aqui que a próxima direção, né, do setor de varejo é sobre a conveniência, automação, personalização, né? E eles estão desenvolvendo, estão criando ali as ferramentas para empoderar, potencializá-las. E aqui em 2017, eles foram fundadas, é uma startup com 52 funcionários, né? Hoje, provavelmente, tem bem mais, principalmente na parte de desenvolvimento. E é uma startup portuguesa, né? É isso que é interessante. Portugal é um grande país de startups, né? Um grande polo hoje de startups. Eles estão em Lisboa. E por que eu estou querendo trazer isso aqui para vocês, né? Às vezes a gente fala de automação e acha que isso está fora da nossa realidade, que isso está muito no futuro, tudo mais, mas não está, pessoal. Isso já está acontecendo. Não só isso, elas não só estão sendo automatizadas, mas também como novas tecnologias estão surgindo, novos empregos, novos tipos de empregos estão surgindo e tem muita oportunidade. Só que a galera não está acompanhando, estou sendo bem sincero com vocês. Isso eu fico espantado. Por exemplo, quando a gente está falando desse tipo de tecnologia aqui, a gente está falando muito também de IoT, Internet das Coisas, que são as coisas que se comunicarem. Quando você tem aquela balança ali, né, Internet of Things, é quando você tem aquela balança ali, quando você tira o produto e coloca o produto, ele consegue identificar que você tirou, colocou de volta, ele está enviando dados. Esses dados podem ser coletados e se transformar em uma informação. Por exemplo, olha, o Jefferson foi lá e pegou o pote de maionese. O Jefferson colocou o pote de maionese de volta. Quando o Jefferson sair com esse pote de maionese, entende-se que ele está pagando por esse produto, então debita do cartão dele. E isso tudo, pessoal, são oportunidades de emprego de pessoas que vão ali trabalhar no desenvolvimento, na compreensão de negócios, no contexto, na área de vendas também, porque precisa negociar. Falaram, olha, eu tenho um produto aqui que pode atender a sua rede de supermercados, uma automatização, e foi o que a Sensei provavelmente fez. Eles foram até o grupo Bufato e falaram, olha, vocês têm uma rede de supermercados no Brasil e tudo mais, a gente tem um projeto aqui de automação, para automatizar. Vocês podem ser o primeiro rede de supermercados automatizados da América Latina. E, se eu não me engano, eles foram o primeiro da América Latina. E algo muito parecido com a Amazon, imagina só, está copiando o modelo de negócios da Amazon. Então, você pode ver a quantidade de empregos que está surgindo aí. A automação, aí você tem programação, entender um pouco de IoT, desenvolvimento, parte de negócios, entender contexto de negócios, aí você vai precisar talvez alguém de BI ali também, pessoas de vendas. A questão aí que eu pergunto para vocês, será que a gente está preparado, nós, como brasileiros, nós estamos preparados, nós o todo, talvez alguma pessoa ou outra possa estar, um grupo de pessoas, mas eu não estou vendo nas escolas, por exemplo, ensinar programação, ensinar internet das coisas, ensinar lógica de programação, que seja, são poucas. As escolas são privadas, e as escolas públicas que teriam, pelo jeito, não vão ter. Eu não sei como é que está, confesso que eu não sei como é que está essa questão, mas tem muitas coisas que nós poderíamos estar fazendo para levar o país nessa direção de compreender esse novo mundo, esse novo mercado que está surgindo, e simplesmente nos adaptarmos. E o Brasil, por ter uma mão de obra relativamente barata, o resto do mundo, nós poderíamos ser um polo de mão de obra para o mundo todo, porque nós só temos mais de 200 milhões de habitantes. Imagina aí se a gente estivesse nesses habitantes, pelo menos 20% da população que falasse inglês, e 20% da população que estivesse capacitada a esse novo mercado que está surgindo, o Brasil teria uma renda per capita muito maior, poderia trazer mais dólares para o Brasil, e assim melhorar bastante a nossa qualidade de vida como geral. Mas o que a gente precisa é investir nessas áreas. É preciso entender que as tecnologias estão evoluindo muito mais rápido, em uma velocidade muito maior, que às vezes humanamente pode até parecer impossível, e às vezes é, de acompanhar, mas se a gente não tiver uma agilidade maior, uma percepção de que o mercado tem mudado, a gente não vai conseguir acompanhar esse mercado. Agora, o que é o lado bom para isso? Se você está aqui nesse vídeo, está assistindo, já deu like, já compartilhou, já se inscreveu principalmente nesse canal, basta você entender, acompanhar, saber o que você precisa se especializar, e eu garanto para você, você vai estar na frente de milhões de pessoas, porque muita gente não faz ideia do que está acontecendo no mercado. Já é inscrito nesse canal? Então não esquece de compartilhar e dar o seu like nesse vídeo, e comenta para a gente o que você achou, dá sugestões de conteúdo, para que a gente possa trazer coisas que façam mais sentido para vocês. E nas outras redes sociais, vocês vão encontrar muito mais conteúdo. Segue a gente lá!